A agência do Banco do Brasil 0050, atualmente localizada aqui na rua Pernambuco, no centro de Catanduva, comemorou 95 anos de instalação. Para festejar o aniversário, foi realizado um café da manhã nesta última quinta-feira, com homenagem a seus clientes e colaboradores. O gerente-geral da agência, André Brecalho Cloecker, conversou com a Vox FM e comentou sobre a importância que a agência teve no desenvolvimento da cidade de Catanduva, que completou 100 anos em abril, dos quais 95 contam com a presença da agência do Banco do Brasil. Bom, no centenário de Catanduva, o Banco do Brasil está presente aqui há 95 anos. Logo que Catanduva tornou-se município, 5 anos depois já tinha uma agência do Banco do Brasil sendo inaugurada aqui, e que isso demonstra a importância que o Banco deu para o município na época e vem dando essa importância desde sempre. Já mudamos de prédio três vezes hoje, aqui a sede sendo na rua Pernambuco, 145, desde 1980 mais ou menos. Então, o Banco do Brasil, para Catanduva, representou sempre um grande parceiro no desenvolvimento do município, tanto na agricultura, quanto na pecuária, quanto para o comércio e para as indústrias também, porque a cidade é sempre muito forte. Então, nessa data especial, 7 de junho, o Banco do Brasil quer agradecer toda a acolhida que a cidade, todos os clientes, os funcionários, todo mundo que em algum momento passou aqui pela história de Catanduva, também tem um pedacinho da história do Banco do Brasil. E passando aqui, vendo o que hoje o Banco detém e participa com mais de 50% na economia do município, consegue ver também no Banco um pedacinho da história dele mesmo ali, da história do Banco do Brasil junto com Catanduva. E a gente tem orgulho de estar presente nessa data e agradecer ao município toda a acolhida que deu ao Banco. Obrigado. O café da manhã contou ainda com a presença do superintendente regional do Banco do Brasil, Carlos Alberto Correa. E o potencial da Praça de Catanduva, desde lá da sua inauguração, onde o Banco do Brasil, desde então, acreditou no município, se instalou aqui. E de lá para cá nós temos mais outras duas agências, mais um ponto de atendimento no fórum, sendo a maior instituição financeira do município, tanto em pontos de atendimento quanto em volume de negócio. Também estiveram presentes no evento os aposentados Pedro Rubiano, um dos funcionários mais antigos da agência, e também o senhor Valdomiro Barberato, que também conversou com a Vox FM. Em que ano o senhor abriu a conta aqui na agência do Banco do Brasil 0050? 1961. E de lá para cá, muita história para contar, muito dinheiro depositado na conta? Dinheiro não existe. História tem, dívida bastante. São tudo coisas da vida, coisas que passam, coisas que vão. A gente sempre fez uma grande amizade no banco, desde 1961, ainda quando era na Rua Brasil, trabalhando com o banco, não temo dizer coisas erradas, não, porque o banco pouco errou. Eu, com certeza, menos ainda. Para contar todo esse tempo de banco, sem ter problema nenhum com nenhum cliente, e não mesmo com o próprio banco. Inaugurada em 7 de junho de 1923, a agência 0050 do Banco do Brasil teve três endereços. O primeiro, na esquina da Praça da República, com a Rua Sergipe. Em 1948, mudou-se para a Rua Brasil, na esquina com a Lagoas. Mas foi somente em 1983 que os atendimentos passaram a ser realizados aqui na Rua Pernambuco. Diego Dumont para a Vox FM, rádio com conteúdo.